Olá, muito boa noite para você. A hora oficial do Brasil são 6 horas e 51 minutos. A gente começa o jornal de hoje com um dado preocupante. Cresce o número de pessoas afastadas do trabalho devido à dependência química e ao uso constante de bebidas alcoólicas. Em 2009, no estado de São Paulo, a Previdência Social concedeu 12 mil auxílios doença para esse tipo de caso. Já em 2013, foram registrados 17 mil na região metropolitana do Vale e Litoral Norte. Só em São José dos Campos, por exemplo, cerca de 500 trabalhadores passaram por tratamento. Número 85% maior que nos últimos quatro anos. Estar sóbrio, sem álcool e drogas no organismo não era tarefa fácil para José Nelson. Ele precisou ser internado em uma clínica especializada para dependentes químicos. e já comemora quatro anos livre dos vícios. Mas antes disso, teve que conviver com muitas dificuldades. Entre elas, não conseguir se manter no mercado de trabalho. Eu já fui porteiro, já trabalhei de segurança, trabalhei de garçom. Cheguei a quase virar gerente de uma hospedaria no litoral. Mas tudo levou a droga, né? A droga, a bebida, a prostituição, né? Nunca faltei de serviço, mas eu chegava mal, né? Chegava ruim. Era percebido no rosto, né? Tudo que tem, tudo que é droga. Tudo que é droga. Eu cheguei a me afundar no crack. Afastamentos do trabalho por causa da dependência de álcool e drogas cresceram no estado de São Paulo. Uma pesquisa feita pelo INSS apontou que de 2009 para 2013, este crescimento foi de 44%. Só aqui em São José dos Campos, por exemplo, 548 pessoas foram afastadas em 2013. Um número 85% maior do que em 2009. O secretário de desenvolvimento social do município reconhece que a quantidade de profissionais afastados é maior. Esse é um reflexo que antes nós não tínhamos essa grande oferta de serviços para esse tipo de tratamento. Então dependia muito da possibilidade de cada família. Para o tratamento da dependência química, a prefeitura atualmente tem 240 vagas em clínicas especializadas. E após o tratamento, eles também são encaminhados para cursos de requalificação profissional. Isso é uma luta da família, da sociedade e dos governos. Isso é uma luta que realmente necessita de persistência, muito trabalho e convencimento, principalmente daqueles que estão nesse estágio de dependência. A dependência química é uma doença que não tem cura, mas os pacientes podem aprender a conviver sem recaídas. Segundo este psicólogo, o número de doentes tem aumentado nos últimos anos e um dos motivos é justamente a pressão dentro do ambiente de trabalho. Pressões, cobranças, conflitos, a insegurança, a instabilidade, às vezes, no trabalho. Então isso gera fatores que podem levar o indivíduo a desenvolver essa síndrome. José Nelson, que nós mostramos no começo da reportagem, chegou a viver na rua 10 anos por causa da dependência química. Hoje ele tem o próprio carro, que cuida com muito cuidado e ainda pode escolher aonde quer trabalhar. Hoje, graças a Deus, sabe? Hoje, em todo lugar que eu vou, quem me viu naquela maldita vida, sabe? Hoje, fala, olha, você é um cara de Deus mesmo. Mas eu estou vendo que realmente o tratamento para você funcionou, sabe? Hoje eu estou aí com três empregos aí, sabe? Esperando chamada. É fácil? Não é. É difícil? É. Mas para quem quer... Moradores das áreas que serão desapropriadas em Taubaté para o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto fizeram uma manifestação hoje de manhã. Eles cobram mais transparência do governo estadual sobre essas obras. A nova pista vai cortar a zona rural da cidade. Os manifestantes invadiram a rodovia e pararam o trânsito. Depois, seguiram em direção à prefeitura de Taubaté e tomaram a avenida Emílio Winter. Com cartazes, denunciavam a falta de informações sobre os valores das indenizações. Queremos uma resposta! Queremos uma resposta! A polícia militar acompanhou de perto o protesto, mas não houve confronto. A nova pista vai ligar a Carvalho Pinto, a rodovia Oswaldo Cruz, passando pela região do Barreiro. Um milhão e cem mil metros quadrados é a área que deverá ser afetada pelo prolongamento da rodovia. Ao menos 79 propriedades deverão ser atingidas. Segundo a prefeitura, o projeto foi negado seis vezes por causa do impacto social da obra. Já a Artesp, a agência reguladora do Estado, informou que audiências públicas foram realizadas. Em nota, a empresa Ecopistas, que administra a Carvalho Pinto, informou que o projeto executivo da obra segue em análise. Somente a primeira etapa, que abrange a área pertencente à rodovia, está sendo executada agora. A concessionária ressalta que o contato com os moradores será feito antes do início do processo de desapropriação. Alunos de uma escola profissionalizante de Taubaté tiveram uma aula diferente nesta sexta-feira. Eles aprenderam como agir em situações de emergência durante um simulado de incêndio realizado pelo corpo de bombeiros. A tragédia da Boate Kiss na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013, foi o que motivou a instituição de ensino a promover esse treinamento. A série de explosões mudou a rotina dos alunos do Senai de Taubaté. O sinal de alerta foi dado e os estudantes levados para fora do prédio. Em poucos minutos, chegaram as viaturas do corpo de bombeiros e do resgate. A vítima está em uma das salas onde aconteceu o acidente. O socorro é complicado, mas logo ela foi salva. Há cinco anos, o Senai conta com uma brigada de incêndio formada por 50 homens, mas pela primeira vez, realiza uma simulação de grande porte. Nós temos uma situação muito ruim no país em relação à segurança. E o que aconteceu ano passado, lá no Rio Grande do Sul, na Boate, nós vimos a necessidade de a gente estar treinando melhor os nossos funcionários, os nossos alunos e as pessoas que passam aqui pela nossa escola e pela nossa cidade. A unidade do Senai da Avenida Independência conta com cerca de 2 mil alunos. E segundo o capitão do corpo de bombeiros, o trabalho feito hoje é fundamental para definir o papel de cada profissional, caso ocorra um incêndio de verdade. A grande importância do exercício simulado é que cada equipe que vai atuar, cada instituição, saiba exatamente o que tem que fazer em uma ocorrência grave como essa. A brigada da escola atua evacuando os alunos, as equipes de socorro atuam na parte mais grave e todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. Fernanda foi a principal vítima do simulado. E depois de vivenciar o possível acidente, diz ter confiança e respeitar os profissionais responsáveis pelo trabalho. Eu, na verdade, não senti medo. Foi um pouco de insegurança, que eu acho que é natural, mas a sensação foi bem segura. Eu vi tudo acontecendo, mas assim, logo que o fogo foi sendo apagado, eu fui me mantendo calma e fazendo tudo que eles foram pedindo para mim. E foi tudo muito bem controlado, a sensação foi, assim, muito emocionante. Passa confiança realmente esse trabalho? Sim, eles são muito bons no que eles fazem. Eles devem ser valorizados, porque realmente eles trabalham muito bem. O ex-policial rodoviário que matou a namorada dentro de uma casa de shows em Aparecida foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. O crime aconteceu em dezembro de 2011. Ele entrou no estabelecimento armado e efetuou vários disparos contra a vítima, que morreu no local. O ex-policial foi acusado de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil. E em São Sebastião, uma mulher de 44 anos foi morta a facadas pelo ex-namorado, na madrugada desta sexta-feira. De acordo com a polícia, o suspeito foi preso em flagrante logo após o crime. Em depoimento, o criminoso, de 47 anos, confessou ter matado a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento. Após uma discussão, ele desferiu vários golpes com uma faca de cozinha na vítima, que morreu no local. Você vai ver a seguir. Vândalos atacam câmeras de monitoramento em Taubaté mais uma vez. Foi a segunda ocorrência em menos de uma semana. E ainda, uma dica para você que pensa em ter o próprio negócio. O setor de franquias está em alta. Tem também a previsão do tempo para o fim de semana. A hora certa para você, pontualmente, 7 horas. A hora certa para você, pontualmente, 7 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.